Boa tarde a todos, estamos dando início a esta audiência pública Audiência pública O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria atendendo a solicitação da comissão especial que analisa o projeto de lei complementar número 9144 de 2020 que cria a taxa de gerenciamento operacional TGO altera a lei complementar número 002 de 28 de dezembro de 2001 e dá outras providências Convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem de audiência pública a ser realizada no dia 16 de junho de 2021, quarta-feira às 14h no plenário da Câmara Municipal de Vereadores Vereador João Ricardo Batista Vargas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Saúdo a todos os presentes A nossa vice-presidente da comissão, a vereadora Roberta Leitão ao nosso relator, vereador Ricardo Blatis Também saúdo a presença dos vereadores Vereador Pablo Pacheco Vereadora Lucie Tia da Moto Também saúdo a presença do secretário de mobilidade urbana Orião Ponce aos representantes da sociedade que estão aqui da comunidade que estão aqui hoje presentes a todos e a todas ao público que nos assiste pelos canais de comunicação pela nossa TV Câmara e as assessorias que se encontram nas galerias De imediato, dando sequência na condução dos trabalhos dos natalhos de hoje Eu vou abrir o espaço para a manifestação da nossa vice-presidente da comissão Depois para o nosso relator, aos vereadores presentes E na sequência, então, vamos deliberando sobre a pauta do dia Por favor, vereadora Roberta Boa tarde a todos Então, em nome do presidente Cumprimento a todos os presentes Agradeço, sobretudo, a presença da comunidade Santa Maria Que participa dessa audiência Que, como já disse nosso presidente Então tem como objeto A criação da taxa de gerenciamento de operação Para as operações de transporte individual remunerado Em Santa Maria Ou seja, popularmente conhecidos como aplicativos Esse projeto, análise desse projeto Análise dessa audiência pública Ouvir a comunidade de Santa Maria Sobre esse assunto é de extrema relevância Vivemos tempos em que transporte público Transporte coletivo É um dos principais temas a serem enfrentados Por qualquer gestão pública E os aplicativos representam Na minha opinião, sem sombra de dúvida Uma grande democratização do transporte coletivo Uma grande facilitação ao acesso dos cidadãos A um transporte de qualidade Com um custo baixo Com um custo acessível Representa também Uma Uma Iniciativa, enfim Uma proposta muito positiva No sentido de De uma participação efetiva Da iniciativa privada Na questão do transporte Ao passo que Como é que eu vou explicar para vocês Ao passo que Nós desafogamos A obrigatoriedade do Estado Em promover esse transporte coletivo Em promover mobilidade urbana Então, vem num sentido moderno De gestão, de administração De proporcionar que a iniciativa privada Gere emprego, gere renda Gere sustento E solucione problemas institucionais Da coletividade Que é a forma de locomoção das pessoas Então, sim É muito importante ouvirmos A comunidade Santa Maria É muito importante ouvirmos Os motoristas dos aplicativos É muito importante Ouvirmos quem trabalha Com essa função Quem sustenta a sua família Com essa função E quem efetivamente Proporciona A mobilidade Do cidadão santamariense Dessa forma E no mundo Essa é uma tendência Muito forte Que esperamos poder manter No nosso município Da forma mais justa E mais livre possível Então, sintam-se muito bem-vindos Estou muito ansiosa para ouvi-los E espero poder colaborar Na construção Desse projeto de lei Muito obrigada Senhor presidente Obrigado Vereadora Roberta Saúdo E também a presença Do vereador Tobias Calil E passo a palavra Para o relator da comissão Vereador Ricardo Blatz Muito boa tarde Senhor presidente Vereador Givago Vereadora Roberta Estendo cumprimento Aos também colegas Pablo Pacheco Tobias Calil E Lúcio Duarte Tia da moto E a todos E todas Presentes O tema do transporte coletivo Já vem sendo Exaustivamente debatido Dentro dessa casa Nós temos uma comissão especial Para tratar o transporte coletivo As inter-relações Que tem no transporte coletivo Nos táxis Nos aplicativos O que isso tem em relação Com as vans As vans escolares E o transporte distrital E nesse sentido Temos aqui nessa mesma sala Amanhã às nove horas da manhã Uma agenda Para tratar Do cenário Do transporte Por aplicativos No entanto Essa audiência pública Ela é bastante específica Nós estamos tratando aqui Do projeto de lei complementar Iniciativa do Poder Executivo De Santa Maria Que altera O código tributário Municipal E ele cria A proposta Encaminhada pelo Executivo A taxa de gerenciamento operacional Essa taxa Que está sendo Proposta Pelo Poder Executivo Ela tem um rito Diferente De tramitação Justamente Uma comissão especial E a necessidade De nós estarmos aqui Como é a minha Relatoria Desse projeto E até o momento Eu não tenho posição firmada Justamente porque a gente Não colocou em debate Então aí o sentido De uma comissão como essa É ouvir a comunidade Trazer as aportações Ver quais são as realidades De fato E de direito Para que a gente possa Encaminhar Um parecer A respeito da tramitação De um projeto Dessa natureza Que é de iniciativa Do Poder Executivo Então Eu imagino Que alguns Questionamentos Que tenho Podem ser respondidos Tanto por aqueles Que exercem A sua profissão A sua atividade Econômica Com aplicativos Quanto eventuais Aportes Das empresas Que operacionalizam Quanto os usuários E também Quanto ao poder público Então Eu gostaria Presidente De encaminhar Como sugestão Que nós enfrentássemos Alguns pontos Em primeiro lugar É Onde cabe O A interferência Do Estado Ou seja A interferência Do poder público Municipal No transporte De aplicativos Então Como é que se faz Um A cobrança E dois A fiscalização Aqui eu acho Que é importante Tem alguns temas Que já foram trazidos Em reuniões anteriores Sobre o funcionamento E eventuais fragilidades O objetivo aqui É pensar Uma política pública Que sirva Para alguma coisa Então Quando a gente está falando Que o poder público Municipal Vai fazer qualquer tipo De cobrança tributária Sobre a atividade Para isso Tem que ter fiscalização Não adianta nada Criar Então acho que é importante Nós adentrarmos Para essa questão A forma De cobrança Eu imagino que a partir Dessa reunião Algumas definições É importante A participação De todos E todas Para que a gente Possa firmar O consenso E avançar Para a melhoria Do transporte Na nossa cidade Como já Já tratou aqui A vereadora Roberta Leitão O transporte público Ele passa Por uma transformação Mundial A chegada De aplicativos Ela não Retroagirá Resta nós Sabermos De que maneira Que o poder público Municipal De Santa Maria Vai tratar Em conjunto Com a existência De táxis A existência De coletivos A existência De mototáxis E também Os aplicativos E a forma Para dar segurança Para o cidadão Para que ele possa Tomar um transporte E tenha a certeza De que esse serviço Possa estar sendo Fiscalizado De qualquer sorte Não só pelas empresas Dando segurança Para os passageiros Então não é isso Presidente Eu imagino que Nós tratarmos De como será feita Essa cobrança E o que pensa A comunidade E a forma De fiscalização É de suma importância Imagino que Também o poder executivo Possa Responder Alguma dessas perguntas Ou pelo menos Nos iluminar Muito obrigado 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 Vereador Ricardo Blatz Eu gostaria De solicitar Para que pudesse Compor à mesa Também O secretário Da mobilidade urbana O senhor Orion Ponce Para logo Fazer as suas As suas considerações E eu convido Então A professora Lucite Adamoto Para a sua Saudação Inicial Depois Os demais Vereadores Também solicito Ao nosso secretário Que já possamos Fazer as inscrições Para as outras Manifestações Vereador Do C Tia da moto Em primeiro lugar Boa tarde Boa tarde Senhor presidente Boa tarde Vereadora Roberta Vereador Pablo Secretário Ponce Aos representantes Aqui Dos aplicativos Como a vereadora Roberta Bem mencionou E dizer que não teria Como nos furtarmos De estar aqui Neste momento Porque É uma pauta Muito importante Para a nossa cidade Porque é uma nova Forma De transporte E que Já é Conhecido No país Inteiro E Santa Maria Secretário Ponce Não poderia Ficar para trás De também Dar o apoio E dar A legalidade Para Essa forma De transporte Que com certeza Vai trazer Um novo rumo Não sendo Mais considerado Vamos dizer Clandestino E trazer Uma segurança Tanto para eles Como para o Poder Executivo E essa comissão Tem uma suma importância Nessas decisões E tenho certeza Que o que sair daqui Será para o bem De nossa cidade Obrigado Obrigado Vereador Lucie Vereador Pablo Pacheco Para suas Considerações iniciais Boa tarde Senhor presidente Da comissão Vereador Divago Vice-presidente Vereadora Roberta Relator Vereador Ricardo Blatis Minha colega Vereadora Professora Lucite Adamoto Colega Vereador Tobias Calil Nosso vereador Suplente Nicolas Xavier Secretário Orião Ponce Bom A proposta Dessa Dessa Audiência Pública É discutir Hoje A questão Da TGO Especificamente Amanhã Nós teremos Uma outra Reunião Pública Para tratar De maneira Ampla A questão Dos aplicativos Que aí Poderá Ser tratado Do próprio Projeto Substitutivo Que tramita Que tramita Nessa casa E eu Venho Eu venho Levantar Alguns Pontos Inclusive Nós temos Já Alguns Pontos Desse Projeto Que deverão Ser Levantados Nessa Discussão E também Apresentados Emendas A gente A gente Estar Estudando Sobre Isso Sobre Pontos Que Podem Ser Considerados Inconstitucionais Nesse Projeto De Lei Eu vou Dar Um Exemplo Em Porto Alegre A ADI Não tem O número Dela Aqui ADI Desculpa Em Relação Ao Projeto 12.162 2016 Que Fala Sobre O Pagamento De Taxa Pelas Empresas Foi Considerado Inconstitucional Pelo Tribunal De Justiça Do Rio Grande Sul Dentre Outros Pontos Exigência De Emplacamento Do Veículo No Rio Grande Sul Previa Autorização E Validação Pelo Poder Público Compartilhamento De Dados Privados Dos Usuários Com Poder Público Vistoria Anual Dos Veículos Idade Máxima Para Veículos E Limitações Operacionais Na Interface Do Aplicativo Entre Outros Foram Considerados Inconstitucionais Pelo Tribunal De Justiça Do Rio Grande Sul Então A gente Quer Escutar O Que Está Sendo Proposto Se Tem Alguma Inclinação Do Próprio Poder Executivo Em Alterar Pontos Da Lei E Caso Não Seja Trazido A Discussão Atona Apresentaremos Emendas E Caso As Emendas Não Sejam Não Sejam Acolhidas Também Poderemos Entrar Com o Mesmo Instrumento Que É Ação De Inconstitucionalidade Então Vamos Escutar Vamos Ver A Contribuição Do Debate Precisamos Também Saber O Que Os Usuários E Os Motoristas Querem Entendem Como Benefício Para Categoria Mas A Gente Tem Que Trabalhar Dentro Da Legalidade E Também Lembrar Que Quem Regula O Mercado É O Próprio Mercado Não São Ações De Governo Que Vão Conseguir Regulamentar Isso Daí Muito Obrigado Obrigado Vereador Paulo Pacheco Convido Vereador Tobias Calil Para Suas Constituações Iniciais Primeiro Cumprimentar A mesa Cumprimentar Cumprimentar O Presidente Dessa Comissão O Vereador Divago Vereadora Roberta Vereador Ricardo Blatts Nosso Secretário De Mobilidade Urbana Ponce Pablo Pacheco Cumprimentar Vereadora Tia Lucie Acho Que Aqui Tem Um Tem Dois Tem Três Tem Quatro Cinco Seis Seis Vereadores E Meio Com Nicão Brincadeira A parte Tem seis Vereadores Aqui Isso Mostra A importância Deste Assunto Não Poderia Estar Em melhores Mãos Do Que Aqueles Três Que Ali Estão Mas De Fato Nós Estamos Aqui Para Assistir Eu Tenho Algumas Considerações Que Dependendo Vou Fazer No Decorrer Do Processo Da Tramitação Do Projeto Que São Algumas Emendas Que Eu Penso Mas Penso Também Que E Aqui Não Vou Jogar Para Torcida Santa Maria De Uma Maneira Ou De Outra Tem Que Tratar Este Assunto De Uma Vez Por Todas É Um Assunto Que Eu Não Vou Dizer Que Incomoda Mas É Um Assunto Que Nós Vamos Ter Que Tratar Com A Legislação Com A taxação Desde Que Não Seja Uma Taxa Abusiva Desde Que Não Prejudique O Bom Andamento Esse 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 É É Novo É O Novo Mercado Do Transporte Coletivo De Por Incrível Que Pareça As Pessoas Preferem Pegar Hoje Um Aplicativo Do Que Pegar Um Coletivo As Pessoas Hoje Preferem Pegar Um Aplicativo Do Que Pegar Um Táxi Só Contra Os Taxistas Não Eu Só Vamos ter Que Ter Uma Nova Plataforma Também Para Os Taxistas Uma Coisa Não Impede A Outra Eu Sou Totalmente Favorável A 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 Isso Já 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 É Ultrapassado Presidente E Coisa Boa Que Nós Vamos Discutir Nessa Legislatura Isso E Nós Estamos Aqui Para Resolver Nós Estamos Aqui Para Votar E Nós Estamos Aqui Para Nos Atermos Tudo Aquilo Que Que O Novo Mundo Vem Nos Trazendo E Os Aplicativos Tem A Ver Com Este Assunto Então Tenho Meu Total Apoio Desde Que Regrados Desde Que Organizados Isso Já Mostraram Que Estão Então Presidente Eu Vou Assistir Vou Anotar E Vou Me Colocar A Disposição Se Achar E Entender Que Tem Que Fazer Alguma Emenda Obrigado Obrigado Vereador Tobias Calil Eu Passo A Palavra Agora Para Secretário De Mobilidade Urbana Representante Do Poder Executivo Senhor Orión Ponce Boa tarde É o Vereador Divago Presidente Nossa Vereadora Roberta Leitão Nosso Vereador Ricardo Blats Os nossos Vereadores Presentes Professora Lucie Nosso Pau Pacheco Vereador Tobias E a Todos Presentes Primeiro Gostaria Parabenizar A Câmara De Vereadores Porque Nós Temos Não só A Comissão Que está Discutindo Transportes Nas mãos Do Vereador Ricardo Blats Mas Também Nessa Comissão E outras Ações Dentro Do Próprio Legislativo Que Eles Estão Discutindo O Transporte Num Todo Não Só O Coletivo Transporte Individual Procurando Soluções As Cidades Também Tem Essa Missão Dentro Do Executivo Com Algumas Ações Bem Específicas E Algumas Missões Bastante Específicas Que Já Demandam De Tempo Hoje 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 A A Minha A Observação Apenas Que Eu Faço É Que Dentro Mobilidade Urbana Nós Tratamos Com Cinco Modais De Transportes O Transporte Coletivo Transporte Individual Táxi O Mototáxi Motofrete Transporte Escolar E O Sexto Agora Provavelmente A ser Incorporado Será O Transporte Individual Passageiros Privados Que É O Que Nós Chamamos De Transporte Por Aplicativo Extremamente Importante A Transportes Remunerados Individuais Que Eles Oferecem Um Tipo De Serviço Que Atende A Demanda De Determinadas Pessoas E Determinadas Camadas Com Determinada Frequência Ou Não E Ao Mesmo Passo Que Junto Com Isso Nós Também Temos Um Transporte Social Que É O Transporte Coletivo Que Ele Atende A Grande Demanda Social E A Grande Necessidade Social Principalmente Daquele Público Que Utiliza Os Transportes No Seu Dia A Dia Nesse Contexto Nós Não Podemos Esquecer De Que Todo Esse Conjunto Dos Seis Modais De Transportes Eles Compõem As Necessidades Sociais Cada Um Seu Nicho E Cada Uma Tem Que Operar Dentro Desses Padrões Sem Que Atrapalhe Principalmente Aquele Que Mais Serve A Comunidade Mais Necessidade Que Utiliza Todos Os Dias Que Utilizam Transporte Coletivo Então O Detalhe Essa Comissão Esse Grupo Que Discute Tanto Na Questão Do Transporte Coletivo Quanto Esse Grupo Que Discute Especificamente A Aprovação Da Lei E Vai Discutir Lá O Projeto De A 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 Importante Que Tenha Esse Conhecimento De Que Querendo Ou Não Um Modal Mal Regulado Ele Vai Implicar Noutro Modal Que Infelizmente Vai Atingir De Forma Muito Grave A População Mais Carente Ou Trabalhador Que Utiliza O Transporte Coletivo De Uma Forma Diária Esses Modais Como Todos Sabem Principalmente Modal Transporte Coletivo Ele É Dividido Os Valores De Todo Sistema De Toda Operação Através Do Número De Usuários Quanto Menor O Número De Usuários Maior Será O Custo Desse Transporte Coletivo Quanto Menor Será Os Valores Desprendidos Para Manutenção Desse Serviço De Transporte Mais Deficitário De Menor Frequência E Menos Ajustado As Necessidades Sociais Nós Teremos Um Transporte Coletivo Então Aqui Nós Não Tratamos Especificamente De Regular Uma Taxa Ou Regular Fazer Uma Regulamentação Sobre Um Transporte Um Novo Modal De Transporte Coletivo Que Está Aí Está Na Nossa Porta É Extremamente Importante Para Fomentar O Trabalho E Renda São Pessoas Extremamente Valorosas Que Dependem Disso Para Manutenção Das Suas Famílias Mas Nós Temos Que Equilibrar Todo Esse Processo Porque Nós Não Podemos Pensar Unicamente No Trabalhador De Transporte Aplicativo Eu Tenho Certeza Tenho Conversado Muitos Deles E Vários Representantes As Categorias De Que Este Equilíbrio É Extremamente Importante Para A Cidade De Santa Maria Para A Responsabilidade Pública Do Executivo Municipal Que É O Detentor De Origem Do Transporte Coletivo Que Atende A Grande Massa E Essa Casa Tem Um Papel Extremamente Importante Exatamente Buscar Criar Essa Discussão E Buscar Esse Equilíbrio Assim Como Também Os Trabalhadores Têm Certeza Absoluta Que Também Buscam Porque A Questão Financeira Nossa População A Questão De Capacidade Financeira Também Vai Repercutir Na Continuidade Ou Não E Na Garantia De Um Serviço Pronto Serviço Dos Aplicativos E Um Serviço Contínuo Com Uma Renda Contínua Também Para O Transporte Aplicativo Não Podemos Esquecer Que O Transporte Coletivo E Os Outros Modais De Transporte Tem Que Estar Dentro Desse Ponto De Discussão Também Tem Que Ser Alvo E Nós Temos Que Buscar O Equilíbrio De Todo Esse processo Seria Isso Presidente Obrigado Senhor Orião Ponce Secretário Secretário De Mobilidade Urbana E Agora Nós Vamos Então Passar Para Manifestação Dos Inscritos Pelo Período De Até Cinco Minutos Eu Convido Então Aqui Para O Microfone Da Parte Primeiro Inscrito O Samuel Pinheiro Líder Do Movimento Motoristas De Valor Santa Maria Está A Disposição A Tribuna Até Por Conta Dos Documentos Podem Ser Melhor Organizados Ali Senhor Presidente Senhores Vereadores Gostaria de Cumprimentá-los Juntamente Com Todos Os Nobres Colegas Que Se Fazem Presente Aqui Nesta Câmara Nesta Tarde Gostaria De Trazer A Minha Contribuição A O Projeto De Lei E As Regulamentações Nesta Tarde Gostei De Me Apresentar Me Chamo Samuel Pinheiro Sou Natural De São Pedro Do Sul Possuo Formação Técnica Em Recursos Humanos Mas Atualmente Trabalho Como Motorista De Aplicativo Também Sou Pastor Cantor Compositor E Com Muito Orgulho De vez em Quando Vendedor De Trufas Da Minha Noiva E Dos Meus CDs Evangelicos Nas corridas Cheguei em Santa Maria Há mais ou Menos Uns Onze Meses Vindo 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 da Cidade De Rosário Do Sul E Após N Tentativas De Conseguir Uma Entrevista De Emprego Sem Sucesso O Serviço Como Motorista De Aplicativo Tem Sido A Maneira Com A Qual Deus Tem Abençoado E Provido O Meu Pão De Cada Dia Venho Aqui Senhores Representando O Movimento Motoras De Valor Fundado Por Min Nesta Cidade E Represento Também Cada Pai Cada Mãe Cada Jovem Que Tem Garantido O Seu Sustento E O Sustento Da Sua Família Através Deste Serviço O Movimento Motoras De Valor Foi Fundado Após Ter Sido Realizada Uma Paralisação Nacional No Início Do Ano Por Motoristas De Todo O Brasil Na Paralisação Reivindicamos Que Plataformas Multinacionais Como Uber E 99 Que Chamadas Em Nosso Município E Em Tantos Outros Para Que Dessem Atenção Aos Motoristas Pois Além De Imporem Tarifas Abusivas E Explorarem O Nosso Serviço Há Inúmeras Falhas Em Seu Sistema De Segurança E Cadastramento Falhas Graves Que Geram Ocorrências De Sabores E Perigos Tanto A Motoristas Como A Passageiros O Nosso Movimento Visa Valorizar As Plataformas Locais Da Cidade E Ele Tem Crescido A cada Dia Que Passa Pois Os Motoristas Anseiam Por Mudança Por Valorização Das Plataformas Pelas Quais Trabalham Nós Do Motoras De Valor Realizamos Reunião Com Vereador Com Donos De Plataformas Locais E Afirmamos Que Há Em Nosso Município Hoje Plataformas Sérias Profissionais E Com Excelente Capacidade De Gerenciar O Serviço De Mobilidade Urbana Balizando Uma Tarifa Justa Um Serviço Seguro E Honesto Para A População Santamariense Acredito Que A Nossa Missão E A Missão Dos Nobres Vereadores Do Nosso Prefeito É Valorizar O Que É Nosso Para Que Santa Maria Cresça Cada Vez Mais Sendo Assim Não Concordamos Com Quaisquer Tipo De Taxas Que Venha Prejudicar A Luta Das Plataformas Locais E Também Dos Motoristas Ou Seja Que Fuja Da Nossa Realidade Nós Estamos Dispostos A Fazer O Que For Necessário Em Questões De Regulamentação Desde Que Os Senhores Entendam A Nossa Realidade E A Realidade Das Plataformas Locais A Realidade Senhores É Que Há Uma Luta Pois Após As Multinacionais Venderem O Nosso Serviço A Preços Abusivos E Incabíveis Nós Acabamos Sendo Forçados A Correr Por Essas Plataformas Sendo Assim Nós Motoristas Iniciamos Um Processo De Conscientização Da População De Quais Plataformas Serem Usadas Para Que Tenham Segurança E Valorizem Os Seus Motoristas Locais Já Que Temos Visto Um Retorno Positivo Da População E Crescimento Do Que É Nosso Fundamos Esse Movimento Com O Sentimento Do Que Está Escrito No Hino Rio Grandense Perdão Povo Que Não Tem Acaba Por Ser Escravo Por Isso Não Cruzamos Os Braços E Estamos Trabalhando Todos Os Dias Por Uma Mudança E Por Dias Melhores Em Nosso Trabalho Gostaria Senhor Presidente De Encerrar Com Uma Resposta Pois Eu Assisti A Comissão Do Transportes A Fala De Alguns Colegas Taxistas Aprendi Com Meu Pai E Minha Mãe Respeitar Os Mais Velhos E Respeito Todos Os Taxistas De Nossa Cidade Pelo Seu Trajeto Sua Experiência E Sua Profissionalidade Por Há Relatos De Concorrência Desleal Por Parte Dos Taxistas E Senhores Passageiros Que Chegaram Até Nós Com Relato De Pagar 60 Reais Em Uma Corrida Da Rodoviária Até Ateneves Aí Eu Gostaria De Perguntar Um Funcionário Que Precisa Do Transporte Todos Os Dias Para Se Deslocar Da Rodoviária Até Neves Assalariado Tem Condições De Pagar Esse Valor Senhores Então Faço Lhes Uma Pergunta Perdão Ouvi De Um General Na Época Da Caserna Já Estou Encerrando Que A Tecnologia Traria Concorrência A Fala De Um General No Meu Tempo Como Militar Disse Temos Uma Máquina De Carimbar Se Nós Não Nos Atualizamos Aquele Que Carimbava Perdeu O Serviço Confere Pois Então A Tecnologia Traria Concorrência Somos Contra Sim Taxas Abusivas E Defendemos Um Serviço Profissional Para Concluir Muito Obrigado Agradeço Agradecemos Samuel Pinheiro Eu Convido Celso De Oliveira Representante 55 MOB O senhor tem cinco minutos para sua manifestação Muito obrigado Meu nome é Celso de Oliveira Eu sou gestor aqui na cidade de Santa Maria Do 55 MOB Eu vou ser bem breve em palavras Não sou muito Não tenho muita habilidade em conversar em público Mas vou ser bem breve em palavras Referente como é que surgiu essa plataforma na cidade A 55 MOB foi criada justamente devido a exploração massiva dessas plataformas internacionais Foi reunido uma quantidade de motoristas que se sentiram a necessidade de criar a plataforma local Que tivesse uma referência de ter um preço justo Que pudesse trazer um ganho para o motorista E não fosse direcionado taxas abusivas para as plataformas Tanto que é Que a 55 MOB devido a pandemia Ela taxou em zero Não ganha nada Simplesmente cobra a TI Para manter a plataforma Dentro da cidade Agora como os senhores estão querendo implementar Em plena pandemia Uma cobrança de uma taxa TGO Provavelmente vai onerar os motoristas Porque nós vamos ter que tirar esse dinheiro de algum lugar Então a gente vai ter que taxar os motoristas Que estão em atividade Então eu acredito Que devido a situação E aí esse momento que a população está passando Isso vai onerar muito e vai impactar Além dos motoristas No momento que for regularizar Eu acredito que vai impactar também os chefes de famílias Que não vão conseguir se adequar à lei Em questão de carro Que talvez não tenha o ano que deveria de ser E esses chefes de famílias vão o que? Vão começar a trabalhar na clandestinidade Como aconteceu com os mototáxis Então deveria de ter Não sei se existe Talvez o Theo não tenha me inteirado Uma Entre aspas Um tempo hábil Para esses motoristas se adequarem Que eles possam lá de repente vender o carro dele Dar de entrada Comprar um carro dentro da idade Que tem que ser Do tempo que tem que ser E assim por diante Então tem que também pensar Naqueles que vão ser prejudicados Quando for implementada essas leis Então eu agradeço Você vê em breve Agradeço A todos que estão no 5.5.mob Que acreditaram no 5.5.mob Nós queremos nos regularizar E eu espero que a população entenda Que no momento que vocês estão chamando Uma plataforma local Como tem Deve ter umas 3, 4 locais Colegas aí que a gente está trabalhando junto Trocando ideia Você está trazendo Deixando o dinheiro Os impostos Para o município Que é o dinheiro que vai Para essas multinacionais Não fica aqui Porque a matriz não é aqui Então no momento que ele está trabalhando Com os locais Ele está valorizando o que é nosso Está prestigiando o que é nosso E se nós nos regularizar A gente realmente vai trabalhar Em cima da nossa marca Mas nós queremos o apoio Do município Nós queremos o apoio do executivo A gente queremos o apoio Justamente para a gente conseguir trabalhar E não acontecer Que eu já vim de outra cidade Que a gente se regularizou lá Em Caxias Com as 5 estrelas Que eu trabalhei E continuou trabalhando As multinacionais Continuou trabalhando Agora foram outras para lá E só ele que está pagando Ele foi a gestoria do carro dele Quando a gente fazia lá Andava com o vará no painel Fazia Tinha que estar tudo nos conformes Mas e aí os outros Como é que vão conseguir Fiscalizar essas empresas multinacionais Que estão onerando Tanto os motoristas Então eu agradeço Muito obrigado Para mim A minha posição é esta Obrigado Celso de Oliveira Representante da plataforma 5.5.mob Próximo inscrito O Henrique Do grupo Tretas e Pipocas Boa tarde Boa tarde Senhores vereadores Boa tarde Senhoras vereadoras Primeiramente Cumprimentar a todos Também ao Tiago Servo Que é presidente Da MAP Da Associação dos Motoristas De Aplicativo De Santa Maria Boa tarde Secretário Orião Ponce A minha colocação Na verdade Ela vem se encontrar O que o secretário falou Na questão de Pensar em todos os modais Certo Só que hoje Quem trabalha Diariamente Em Santa Maria Sabe da dificuldade Que é andar Nas ruas Da nossa cidade Aí a gente quer Cobrar taxas Taxas e mais taxas Aí Ontem Eu saí de uma corrida Quebrou o coxinho No carro Vai para a oficina Aí a prefeitura Quer mais taxas Cada vez mais taxas Então a gente tem que pensar Se o motorista De aplicativo Pegar uma corrida Hoje Qualquer vereador Faz a experiência Vai ali na frente Chama Uma corrida Até a rodoviária Pelo aplicativo Hoje Que mais toca Em Santa Maria No máximo Nove reais Para andar Num carro De ano Dois mil E doze Para cá Quatro portas Com ar-condicionado Para quê? Andar Numas ruas Buracada Faz corrida Para o Carrefour Aqui o que acontece Eu acho que o O DMT Tem que fiscalizar Tem que fiscalizar Mas tenta estacionar Na frente do Carrefour Ou tu briga com os taxistas Ou tu é multado Pelo DMT E aí a prefeitura Quer mais taxa Eu acho que a gente Tem que regulamentar Tem que regulamentar Mas tem que ser pensado Em que forma Vai ser feita Essa regulamentação Outra coisa A TGO Vão cobrar Dos 55 Mob Dos aplicativos De Santa Maria Tranquilo Vão cobrar Da 99 Da Uber Para ver se a prefeitura Vai receber O que aconteceu Em São Paulo A 99 E a Uber Entraram com liminar A lei foi aprovada Entraram no outro dia Com liminar E não paga o TGO E quem vai sofrer É a população De Santa Maria Então a gente tem que pensar Muito nisso Outra coisa Cadastramento O que aconteceu Com os telemotos Quem viveu Aquela época Os vereadores Que estavam aqui Nessa casa Aprovaram uma lei Com mil e um pedido Tiago Está aqui presente Sabe do que eu estou falando O que aconteceu Acabou os telemotos E começou Entre aspas Os clandestinos E é isso Que vão querer Novamente Para os aplicativos Que na qual Vão fazer corrida Por whatsapp Parar Não é um colega Que eu estou carregando Um amigo meu Então a gente tem que pensar Muito nisso E outra coisa É reduzir A burocracia Chega de burocracia A burocracia Para te fazer Um cadastro Na prefeitura Talvez lá Tem que repensar Como vai fazer Por que? Hoje a gente não está Trabalhando com Trezentos Quatrocentos Motoristas Hoje são mais De dois mil Motoristas Em Santa Maria Certo? Então a gente tem que pensar De que forma Fazer isso E essa casa Tem essa missão E a gente não está Como o colega Celso Colocou aqui No mesmo parâmetro Dos táxis Hoje o taxista Vai comprar um carro Que tem trinta por cento De desconto O motorista De aplicativo Parcela em quinhentas vezes Para correr a seis reais E nos dias de hoje Muitas vezes Tem colegas aqui Que sabem O que eu estou falando Com a gasolina Seis reais Com as ruas Esburacadas Com problema Atrás de problema E aí estou fazendo aplicativo E aí vai regulamentar Vão cobrar taxa disso Taxa daquilo Leva documento aqui E leva documento lá Então essa casa Tem esse compromisso De pensar Muito Como vai fazer Essa lei Vereador de vago E por outra questão Também Que depois Passa para um decreto O prefeito Manda o que quer E os motoristas Que vão se virar Quatro, cinco, seis dias Fazer a documentação Necessária Na lei Tem que ser dita Tem que estar Na lei O que que vai ser Previsto Para os motoristas De aplicativo Seja No mínimo Dez anos De veículo Enfim Tentar facilitar Ao máximo Demais nos anos Nos anos Que a gente vem vivendo Que na pandemia Trouxe desemprego Para a nossa cidade E aonde O que surgiu Foi ser motorista De aplicativo Para muitos motoristas Para muitos motoristas Hoje Sustentam seus filhos Suas casas Então a prefeitura Tem esse dever De repensar E pensar Muito bem Como fazer Essa regulamentação Porque se não Vai acontecendo A clandestinidade Muitas coisas No início Vão cobrar Depois não Vão cobrar Então Queria deixar aqui O que eu penso O que o nosso grupo Pensa E desejar Uma boa tarde A todos Obrigado Obrigado pela manifestação Henrique Garcia Próximo inscrito Guilherme Amaral Da Move SM Boa tarde a todos Eu sou o Guilherme Eu sou um dos fundadores Da Da Move SM E antes de tudo Eu quero dizer aqui Que a gente não tem Nada contra Taxista Contra motorista De ônibus Os motoristas Porque Tanto os motoristas De aplicativo Motoristas de ônibus Taxistas Tem as suas famílias Mas a gente não pode Prejudicar Uma categoria São duas mil famílias De motoristas E de aplicativo Em razão De que Os táxis Estão com modal Extremamente defasados Um sistema Ridículo Que eu chamo Os ônibus Horário Não existe Ônibus lotado Então por isso Que as pessoas Têm procurado Os aplicativos Hoje em dia Um ônibus É mais barato Que uma Corrida O que a pessoa faz Ela chama um aplicativo Porque é mais fácil O ônibus Tu vai pra parada E fica meia hora Na chuva Pra ver se ele vai passar Ou não Então a gente não pode Prejudicar Duas mil famílias Em razão De que A prefeitura De Santa Maria Não tem A capacidade De fazer Um serviço Funcionar Hoje O nosso Aplicativo O móvel Ele tem 320 carros Cadastrados No momento A taxa Que a prefeitura Tá cobrando De 300 reais Por carro Vai trazer Em custo Mais de 90 mil Por ano 90 mil Por ano Pra nossa plataforma Que plataforma Local Vai ter A capacidade De pagar 90 mil Por ano Pra prefeitura De Santa Maria Não tem como A 99 A Uber Tudo bem Acho que eles até Têm capacidade De pagar isso Mas é As locais aqui Não tem como Vai ter a lei E vai quebrar As locais A gente que tá aqui Que ouve os motoristas Na 99 O motorista É banido E aí Perdeu Não tem como Chegar ali Na instituição Pra perguntar O que aconteceu É só por telefone E muitas vezes Tu nem consegue Resposta E aquele sustento Da família Como é que ficou Então a gente Tem que pensar E tem que ver Muito bem isso Porque esse projeto Que tá passando aí É extremamente Projudicial Para as plataformas Com taxas abusivas Porque Não tem A possibilidade De 90 mil reais Por ano Por uma pequena empresa Que cobra Aqui as locais É 10% A nossa O Sérgio Não tá cobrando nada É tudo Pelo bem do motorista E pelo bem da sociedade De Santa Maria O dinheiro vai ficar aqui Vai circular aqui Então a gente Tem que repensar Os vereadores Analisem isso Pra não prejudicar Nós Nós donos Aplicativo daqui Os motoristas Na nossa cidade Porque todo mundo Aqui é colega Eu faço aplicativo Tenho meu aplicativo O Celso também Então todo mundo Entende Que todos os motoristas Passam Então fica aqui Meu apelo A vocês Pra revisarem Bem essas taxas Esse modelo Que a prefeitura Tá querendo impor Que não é Benéfico pra nós Isso aqui não pode Virar uma Santa Maria Porto Alegre Que só tem A Planalto Vamos dizer assim Aqui todo passageiro Tem que pagar 100 reais 100 reais 100 reais E não tem Uma concorrência Aqui em Santa Maria A gente não pode virar Só facilitar pro táxi Facilitar pro ônibus E prejudicar 2 mil famílias De motoristas Que existem Porque muitos Vão largar os seus carros Muitos vão largar Esse tipo de serviço E o desemprego Vai ser mais maior Hoje em dia Um cobrador de ônibus Que saiu do serviço Vai virar o que? Motorista de aplicativo Um motorista de escolar Que não teve Nessa pandemia Estava parado Motorista de aplicativo E assim que todos Conseguem o sustento Da sua família Então a prefeitura Tem que ver bem O quanto ela está Prejudicando a sociedade Santa Mariense Com esse modelo E esse projeto Que foi apresentado Pelo Poço Bom Muito obrigado Obrigado pela manifestação Guilherme Amaral Da MOV Santa Maria Próximo inscrito Moisés Chaves Entidade Madruga Boa tarde Senhor presidente Senhor vereadores Vereadoras Autoridades Na última Audiência que teve Houve uma frase Dita aqui Que motorista de app É um mal na sociedade E isso me ofendeu Bastante E eu estava chegando Na casa Quando eu ouvi Essa frase E não só Dita aqui dentro Foi transmitida Assim como está sendo Transmitida Essa audiência hoje E eu gostaria De trazer em números O mal que nós somos Portanto Eu represento O aplicativo Madruga Temos 150 motoristas Cadastrados Trabalhando A maior parte do que Eles ganham É deles Como que nós vamos Pagar taxas ainda Para A cidade Como que nós vamos Como motoristas Pagar se Nós somos mais de 2 mil motoristas Na cidade Nós consumimos Em média 100 reais de gasolina Por dia Aproximadamente Deixamos nos postos De combustível Da cidade 200 mil reais Por dia Se vocês fizerem Rapidamente a conta Nós estamos falando De 6 milhões Em combustível Que nós consumimos Na cidade Ao mês Nós geramos Em média Alguns mais Outros menos Uma média De 2 mil e 500 reais De renda Para cada motorista Aproximadamente Nós deixamos Na cidade 5 milhões De reais Em bares Restaurantes Mercados E sem contar Oficinas Porque o meu carro Está quebrado na oficina Vai dar 13 mil reais De conserto A prefeitura Vai me ajudar O prefeito Vai me ajudar E ainda ele quer Cobrar taxa Quantos colegas Aqui sofrem Todo mês Com pneu rasgado Nos buracos Rodas amassadas Quebradas E nós somos Ignorados Pelo poder público Nós não existimos Para o poder público Como disse o taxista Nós somos O mal da sociedade Mas o mal da sociedade Foi agredido Por taxista Na rodoviária O mal da sociedade Não foi lá Quebrar os carros Deles Como eles quebraram O carro Do nosso colega O mal da sociedade Se denunciado Ao app Ele é banido A minha irmã Chamou um táxi E o motorista Chegou num estado Que ela cancelou A corrida Eu não vou dizer Em que estado Ele chegou Ela ligou Para a central O motorista Continua correndo Quem fiscaliza Os táxis A lei existe Mas quem fiscaliza Eles Quem vai lá Ver se não tem Terceiros agora Na rodoviária Na Bozano No Carrefour Dirigindo E o dono Está em casa Dormindo Nós dirigimos Os nossos carros Nós somos Proprietários Dos nossos carros Ou alugamos Os nossos carros E como disse o colega Pagamos Olha Suamos Para pagar as prestações Sem contar As empresas De aluguéis De carro Eu tô num carro Alugado Porque o meu Tá na oficina Como disse Além de gastar Três mil reais De conserto Eu vou ter que pagar Semana de aluguel Do carro Porque eu tenho Filhos para sustentar Eu tenho mulher Para sustentar Eu tenho família E a minha maior Preocupação Senhores É se vocês Estão preocupados Em gerar Trabalho Ou tirar Trabalho Essa é a minha Preocupação Porque nós somos Mais de dois mil Trabalhadores Um bem Na sociedade Nós contribuímos Para essa cidade Nós geramos impostos Para essa cidade E vocês querem Tirar-nos O nosso trabalho É isso Que eu entendi Através de taxações Nós já pagamos Impostos salgados Senhores Sai do nosso bolso Todo mês Pergunte ao posto Quanto que ele paga De imposto Na gasolina Que ele vende Para nós E nós consumimos Para o dono Do mercado Para o dono Da vianda Chega lá Numa lancheria Você está na rua Berlim Tem uma lancheria Que nós Cusmamos Tomar café da manhã Lá E café da tarde Quanto que ele Arrecada Com a gente lá Nós também Damos nossos rolê No final de tarde De noite Nós também vamos Nos restaurantes Da noite E nós deixamos Dinheiro para eles também Então a minha pergunta Senhores é Qual é a preocupação De vocês de verdade Vocês vão abrir Mesmo mão De 6 milhões Em combustível Consumido Na nossa cidade Vocês vão abrir mão Mesmo de 5 milhões Em renda Deixado nos mercados Bares Lancherias Da nossa cidade Eu creio que não E eu gostaria Que vocês pensassem Como vocês vão cobrar 99 Uber E em driver Bater em nós Que somos pequenos Aqui na cidade Na mob Na mob No madruga Nos 55 É fácil Vocês vão pegar nós Porque nós temos sede Na cidade No garupa Pega 99 Pega Uber Pega em drive Como que vocês vão cobrar deles Eu gostaria de saber Porque nem sede Eles tem aqui Se nós somos punidos Nós nos ferramos E vocês não estão Nem aí para nós também Aliás Vocês nem sabem Se existe 99 na cidade Talvez Porque vocês não sabem Onde há sede E nem nós sabemos Porque eles estão escondidos Muito obrigado Senhores E gostaria que repensassem A nossa situação Obrigado pela manifestação Moisés Chaves Próximo inscrito Nicolas Xavier Vice-presidente Da Amap Senhores vereadores Senhoras vereadoras Público aqui presente Colegas motoristas De aplicativo Sei que hoje A discussão É mais Em cima da questão Da TGO Que é a taxação Das plataformas Então hoje Acredito que eu posso Deixar aqui Apenas uma Provocação Aos senhores vereadores Que com certeza Seria a mesma Provocação Dos nossos Colegas motoristas E também Dos nossos parceiros Donos de plataformas Um engenheiro Ele não diz ao médico Como ele deve fazer A cirurgia Assim como um médico Não diz ao engenheiro Como ele deve Construir o hospital Dessa forma Senhores vereadores Eu peço aos senhores Uma atenção especial E se possível Uma prioridade Para que escutem mais Os motoristas De aplicativo E os donos De plataforma Principalmente Os de Santa Maria E deixem em segundo plano As outras classes Que se não fosse O incômodo E O atrapalho Vamos colocar assim Das outras classes Em Santa Maria Com certeza Esse projeto Que está Há mais de dois anos Na casa Já teria sido aprovado E nós já estaríamos Com a lei Dos aplicativos Muito obrigado Crescemos a manifestação Nicolás Xavier Da MAP Próximo inscrito Tiago Servo Presidente da MAP Boa tarde a todos Me chamo Tiago Presidente da Associação Dos Motoristas Por aplicativo Membro da categoria Há quase quatro anos Acompanhei de perto A transformação Sócio-econômica A transformação Do consumo Desse tipo de modal Por aplicativo Em Santa Maria Da forma De que tinha Que se conduzir Os motoristas A baixarem o aplicativo A saber se cadastrar Então senhores Dentro dessa breve Introdução Histórica No município De Santa Maria No uso das plataformas Eu quero dizer Que toda a responsabilidade Está na mão dos senhores Em também conduzir Essa necessidade Que se faz De equacionar A tributação A taxação Mas não esquecendo As questões sociais Não esquecendo As questões econômicas Que envolvem O profissional O pai de família Todos os que falaram Aqui antes de mim Estão de parabéns Pontuaram cada um Na sua fala Questões muito importantes Que colocam Para os senhores A realidade da categoria Que é o que mais A entidade Amap Defende Mas a gente não pode Sair do foco Que é a TGO Vereador de Vago Eu encaro A dificuldade Que vocês têm Em relação A essa definição De TGO Ou de taxa A uma A um desafio Que é Do Brasil todo É a liberdade Econômica É a forma De conseguir Através As novas tecnologias Conseguir Fazer a captação De tributos Uma vez Que a realidade Desse tipo De serviço Dificulta A ausência De regulamentações Mais precisas No que diz respeito Por exemplo A startups Ela tem uma sede Em uma outra cidade E ela opera Em todo o mundo Mas como fazer A cobrança Desse valor Hoje Nós discutimos Exatamente Esse ponto aqui Nós de certa forma Nós de forma nenhuma Nós queremos Que esse peso De uma cobrança De uma taxação De uma tributação É como o canal Que busque Sanar questões Econômicas Do município Somente na nossa Categoria E eu nem vou Entrar Nem vou entrar Nas questões Propriamente A modalidade urbana Porque a gente Vai ter um momento Amanhã Então acho que amanhã A gente consegue Esmiuçar um pouco mais Senhores Tratando diretamente Do projeto De lei O projeto De lei Original Ele falava Em 20 UFMS Para as Plataformas Pagarem O atual Saltou Para 50 Moisés Ali foi bem Preciso Em números Expressivos De circulação De receita Que a categoria Movimenta No município Seja Com atividade Diretamente Da profissão Seja ela Nas nossas Despesas Pessoais O vereador Pablo Também já citou Um Parecer Da realidade De outras Legislações Que ainda Não conseguiram Equacionar O problema Da TGO E aí Senhores É como se Eu viesse aqui Agora e colocasse O nariz de palhaço Todos os senhores Motoristas Meus colegas Colocassem O nariz de palhaço Porque de certa forma Se trabalha Se discute Se perde tempo Discutindo Construindo Todos os dias Trabalhando na rua Faça chuva Faça sol Passa um projeto De lei 24 horas depois As multinacionais Entram com uma liminar E suspendem Todo o nosso trabalho De construção De anos Jogando no ralo Todas as preocupações As noites mal dormidas Que a categoria tem Em prol de uma simples Segurança jurídica Para trabalhar Não estou nem falando As questões Mais locais Para dentro do projeto Questões administrativas Que a gente vai enfrentar Em outro momento Então senhores É na mão de vocês Que a gente deposita Toda a confiança E toda a expectativa Da parte técnica Da prefeitura Que seja construída Um formato Que não nos prejudique Que não segregue A categoria Que não prejudique A iniciativa De empreendedores locais Com plataformas locais Que já transformaram O município de Santa Maria No atendimento Ao transporte privado Por aplicativo Então meus senhores É muita É assim É com bastante Ênfase Que eu friso Nós precisamos Também dos senhores Reforço a fala Do Nicão Que a gente tem que ser Tratado com exclusividade Quer saber Sobre as nossas dores Da categoria Nos procurem Procurem outros líderes Procurem Outras plataformas Muito obrigado Agradecemos a manifestação Thiago Servo Da MAP Próximo inscrito Thiago Ares Comitê Popular Boa tarde A todos e todas Saudar Vereador Divaldo Ribeiro Vereadora Roberta Leitão Vereador Ricardo Blatis Secretário Oriol Ponce De mobilidade urbana Vereadora Lucie Duartes Vereador Paulo Pacheco Unicão Thiago Servo As demais lideranças Dos trabalhadores De aplicativos Estava vendo agora Um projeto Do senador Randolfo Rodrigues Que apresentou No Senado Um projeto Que concede Direitos Trabalhistas Para motoristas De aplicativos Inclusive Aos que fazem Entregas por bicicleta Ou outros meios De transporte O projeto Inclui Na consolidação Das leis Do trabalho Que esses profissionais Passarão a ter direito A salário mínimo Por hora Férias anuais Remuneradas De 30 dias Com valor calculado Com base Na média De remuneração Mensal Dos últimos 12 meses Acrescida De ao menos Um terço Do valor Da média Além De descanso Semanal Remunerado Com valor Calculado Com base Na média Da remuneração Dos seis dias Anteriores O salário mínimo Da categoria Será calculado Tendo por base O salário mínimo Nacional Eventual acordo Ou convenção Coletiva Ou o piso salarial Fixado Para a categoria Quando eu vejo Essas discussões Dos aplicativos É importante A gente colocar Isso Que talvez Seja Um Dos grandes Vamos dizer assim Avanços Da precarização Do trabalho Que são pessoas Que trabalham O tempo inteiro E quase o tempo inteiro Estão ali Para prestar O serviço E quem lucra Sempre São aquelas Empresas Que operam Esse serviço E na sua maioria Multinacionais E que não Precisam Atender A direitos Trabalhistas Então A pessoa adoece Fica sem receber Um filho adoece Fica sem ter o que ganhar Bate um carro Fura um pneu Não tem o que ganhar Mas a taxa Está correndo A taxa Está sendo cobrada As despesas Não esperam É importante A gente colocar Também Eu Eu liderei Aqui em Santa Maria O movimento Dos mototaxistas E Mas Logo que chegou Antes ainda Do meu tempo Quando chegou Os mototaxi Na cidade de Santa Maria Chegaram os mototaxi E começaram A ser prestado Serviço Aqui na cidade de Santa Maria Nós ouvimos Foi ouvida a mesma coisa Que havia uma competição Entre os mototaxistas E o transporte coletivo Havia uma competição Entre os mototaxistas E os taxistas E é equivocado Isso secretário Por que que eu quero Colocar aqui É equivocado As pessoas Só não usam De forma Maior O transporte coletivo Por causa Da falta De qualidade Por causa Da falta De linhas Por falta De abrigo Nas paradas De ônibus E as pessoas Têm que enfrentar A chuva E o frio Esse governo Municipal Eu acredito Que talvez Nos primeiros Quatro anos De governo Não tenha instalado Cinco paradas De ônibus No município De Santa Maria Paradas novas Não instalou É preciso você dizer isso Secretário Com todas as letras Se o transporte coletivo Não funciona E as pessoas Não usam É por causa Da falta De qualidade Da falta De investimento Do poder público E que porque Permite uma tarifa Superestimada Pelos empresários Do transporte coletivo Que nunca deixaram De lucrar E agora O município Permite que sejam Retirados Cobradores Dentro dos ônibus E eu quero colocar Uma questão Vereador Ricardo Blades Os cobradores Ajudavam Inclusive Na higienização Dos ônibus E nos cuidados Das pessoas Que entravam Nos ônibus Se iam cumprir As regras sanitárias Ou não A retirada Dos trabalhadores Cobradores De dentro dos ônibus Inclusive Coloca em risco A saúde das pessoas Então Secretário Não dá para o governo Dizer E eu quero colocar Isso para a categoria Essa lei É uma tentativa A princípio De restringir A atividade Na cidade Restringir Quanto mais Restringir Mais afasta Os trabalhadores E trabalhadoras De uma possível Legalização De uma possível Legalização Mais vai afastar E o serviço Vai acabar Não funcionando Como deveria Na cidade É preciso Você dizer isso Uma questão Do transporte Outra questão Que eu quero colocar Do transporte coletivo Eu peço Bom tempo Está sendo contado Uma pessoa Vai deixar Pode estar aqui Que ela está trabalhando Mas ela me pediu Que eu passasse O apoio Também Dela aqui E dizer Que esse assunto Precisa ser muito bem Debatido E que não Cabe o argumento De que Que os aplicativos Concorrem Com o transporte coletivo Que é um serviço Essencial E que cabe Ao poder executivo Qual o senhor Representa aqui Agora nessa casa Prestar um serviço De qualidade E aí simplesmente As pessoas Vão optar Pelo transporte coletivo E talvez não Pelo aplicativo Não há concorrência E hoje O aplicativo É o que está sendo posto E é uma coisa Que vai É um trabalho Que vai ser prestado Na cidade de Santa Maria Como está prestado no Brasil E para encerrar Vereador Givago Nós temos que discutir É como garantir Direitos trabalhistas E que as pessoas Não fiquem Sem receber O que merece Obrigado pela manifestação Tiago Ares Comitê Popular Convido o próximo inscrito Gustavo Rocha Da Move Santa Maria Uma boa tarde A todas Vereadora Roberta Leitão Todos A todos Aí também Vereador Givago Blatz O Tobias Que está por aqui O Pacheco O Nicão E os demais Presentes Nas galerias A galera que está assistindo Pela TV Câmara Pela internet Eu ouvindo aí Os discursos As falas Dos meus companheiros Companheiras Lembrar também Que temos muitas mulheres Aí também Como autoristas De aplicativos É muito importante Esse momento É muito importante Eu acho que Cada vez mais A gente tem percebido Como o poder executivo Está distante Da sociedade Então assim Um projeto de lei Com a TGO Uma taxa de gerenciamento operacional E de taxação Ela envolve muitas questões sociais Então esses espaços São muito importantes E esse projeto Eu acho que Cada vez mais O executivo Tem que se aproximar Dos motoristas De aplicativos As novas plataformas Do serviço Que está sendo Colocado na cidade Acho que A gente percebe Como não há Um diálogo Eu acho que a prefeitura Não tem nem ideia De quantos motoristas Temos em Santa Maria Se há uma conversa Um diálogo Com as associações Os líderes E as pessoas Que estão ofertando Esse modo de serviço E acho que Não quero ser retundante Aqui Mas isso só reflete Como a gente vive Uma precarização Do mundo do trabalho A gente vive Uma cidade Que a gente tem Um transporte péssimo Uma tarifa cara E as pessoas Acabam optando Por segurança Por mobilidade E pela questão do preço Que é mais fácil De locomover Pelo aplicativo É muito importante Como o vereador Bates falou Saber de que forma Isso vai ser cobrado Como que vai ser fiscalizado Porque leis E projetos de leis A gente tem muito E no Brasil Infelizmente Não funcionam Como o Samuel Falou ali Sobre o União Rio Grande Até gostaria de corrigir Povo que não tem virtude Acaba por escravizar E a gente vive aí Samuel Uma sociedade Que ainda Segue os moldes Escravistas As pessoas A escravização Do mundo do trabalho Só reflete Como a escravidão Só está modernizada E as pessoas Seguem sendo escravizadas No dia a dia Então a gente tem que Ter muito Esclarecido Ou escurecido Os fatos De que forma Vai ser fiscalizado isso E que essas taxações Impactam diretamente Sim Nas questões sociais Porque é na grana É no bolso Dessas pessoas Que estão no dia a dia Enfrentando Essa sociedade Que cada vez mais Explora O trabalhador E as trabalhadoras E como o Unicão Havia falado ali O engenheiro Cuida da parte Da engenharia O economista Da economia E a gente vive tempos aí Em que pessoas Se tornaram médicas Então a gente tem que ter Muito bem Esclarecido Escurecido Que a gente tem que Dialogar cada vez mais Com o poder público E o poder público Tem que correr atrás Não é os Obatoristas e aplicativos Que tem que vir aqui Correr atrás Dos vereadores As vereadoras E também Do poder executivo É o poder executivo Que tem que ir atrás Dessas lideranças E não se distanciar E não fazer Com que haja Uma guerra de taxistas Contra aplicativo Agressões Eu acho que tem Espaço para todos A tecnologia Ela não para Os aplicativos Não vão Parar de correr Não vão deixar De existir E A gente não pode Colocar esse atrito De taxistas Acho que a regulamentação É essencial É essencial Com certeza Para garantir De direitos Trabalhistas Garantia de segurança Mas não pode haver Se tem esse Da rodoviária É saudável Que o poder público Não coloca os trabalhadores Trabalhadoras Em atrito E sim Com que contribua Para que a sociedade Viva mais justa Mais econômica E Mais saudável E que a gente possa Ter vacina Para todos Aproveitando Falou Muito obrigado Obrigado pela manifestação Gustavo Rocha Adamove Temos a reinscrição Do vereador Ricardo Blatz Cláudio Saco Muito obrigado Presidente Fiz algumas anotações Aqui Acho que Esse é o papel Do relator Mas antes Eu gostaria de fazer Algumas observações Sabe que O projeto de lei Aqui a gente está Muitos estão Fixados Na chamada TGO Na taxa de gerenciamento Operacional Por que? Porque a emenda Da lei Diz isso Então nós temos que tratar Aqui Do projeto inteiro O que diz a emenda? Para nós não incorrermos Em erro Cria a taxa De gerenciamento Operacional E da outras providências E altera A lei complementar Quais são as outras Providências? É A fixação Também E alteração Da legislação Que estabelece A tabela de alíquotas De prestação de serviço Então o que Que isso significa? Acho que Alguns falaram aqui Com relação A precarização Do trabalho A crise As oportunidades O fato é Que as prestações De serviço Elas são tributadas Pelo município Todas elas E quem pega A legislação Municipal Vai verificar Que hoje O que está sendo proposto Além de uma taxa De R$ 81,25 É a possibilidade De que se tenha Ou Um imposto De SSQN Fixo Ou também Tratando A inclusão Lá na Na tabela de alíquotas Do valor de 4% Para o transporte Motorizado privado Individual de aplicativo Essa mesma tabela Trata de outros Tantos serviços Por exemplo Decoração Jardinagem Inclusive Poda de árvores A questão é Que a decoração Jardinagem Incluída Poda e corte De árvores Eu não sei Como é que é a fiscalização Do município Para saber Se todos os Prestadores de serviços Realmente recolhem Seus 4% Mas nós estamos Tratando aqui De um serviço De transporte E qual a interferência Do poder público Nessa fiscalização Então é isso Que é importante dizer Tal qual Eu posso Poderia fazer Um outro paralelo Quanto a focacia A profissão Que eu exerço Tem um valor Lá que se paga De anuidade Para uma Entidade credenciadora Que é a Ordem dos Advogados Do Brasil E para o serviço Prestado Se paga O ISSQN Então da mesma forma O que está se tratando Aqui na Casa Legislativa E eu acho Que é importante Colocar isso De maneira bem clara Para todos e todas Que é Existe um projeto Tramitando Que está sobre A relatoria Da vereadora Anitta Que trata Da regulamentação Do transporte Por aplicativo E ali Se estabelecem As regras De fiscalização O que pode Quem não pode Quais são os critérios mínimos As formas de fiscalização E aqui Nesse projeto Nós estamos tratando A forma de tributar Justamente Por considerar isso A gente tem que ter A maturidade A serenidade Assim ó O poder público Ele tem o poder De tributar Se é razoável Se não é razoável Todo mundo quer Para concluir Todo mundo quer Recolher menos tributo Agora existe Uma participação Do Estado Da mesma forma Que existe Um serviço Que monitora A vigilância sanitária Para abrir um restaurante Um bar Uma loja Exige-se Alguns critérios A gente está tratando Disse E especificamente Sobre A A questão tributária Eu acho que é importante Nós colocarmos Isso que foi ressaltado Por muitos Que é a relação Entre as empresas De aplicativo E o motorista Considerando que Há diferentes empresas Diferentes padrões De empresas Empresas pequenas Empresas muito grandes Empresas que podem Sofrer mais Ou sofrer menos Então Considerando todas Essas variáveis É que nós temos Que avançar E aí sim Conseguir responder Não adianta nada Nós criarmos Uma legislação Que não se avance Na fiscalização E na segurança jurídica Segurança Para os motoristas Para os usuários Seguranças Para os motoristas E para os usuários Regras Que possam ser Que a gente possa Recorrer ao poder público Ou seja Quando o cidadão Hoje Ele toma Um transporte coletivo E se ele tiver Que reclamar Para alguém Ele vai reclamar Para quem Para o executivo Para a câmara De vereadores Qual é o poder De fiscalização No mesmo sentido É o avanço Dessa legislação Para que se possa Garantir Mínimos Mínimos padrões De atendimento E isso acho Que é importante Para todos e todas Obrigado presidente Obrigado pela Manifestação Vereador Ricardo Blatis Temos a inscrição Do vereador Pablo Pacheco Senhor presidente E Demais Colegas E todos Estão aqui Nesse debate Primeiramente Eu quero fazer Deixar alguns Questionamentos A respeito Da taxa Especificamente Eu estava No próprio Projeto de lei A taxa A gente sabe Que é um tributo Específico Para cobertura De custos E eu gostaria Eu gostaria Que de repente O executivo Enviasse Para essa casa O estudo Que foi feito Para se cobrar Essas 50 UFMs Quais são os custos Que vão ser cobertos Com a previsão Da arrecadação Cobrando individualmente Por veículo Outra questão É que Por que 4%? Se o código tributário É de 2 a 5 Por que não se cobra 2? Não se cobra 2,5? 3? A gente sabe Que o ISS Santa Maria Base De 4% Para 90% De serviços Mas 2% Seria razoável Hoje Já não se tem O faturamento Disso aqui Gira muito dinheiro Em relação A A A A A A aplicativos Será que não vai onerar A questão Daí Trazida pelo Thiago É Ou se luta Por trabalho Ou se luta Por emprego No momento em que A gente Imagina um RH Da 99 Do Uber Aqui Para assinar carteira Para fazer Exame Admissional Exame Não é viável Hoje o pessoal Quer trabalhar A gente viu Exemplos Já De decisões Judiciais Que quiseram Criar vínculos Empregatícios Com Em relação A aplicativos O RAP 99 Uber iFood Eles acabaram Extinguindo Esses trabalhos Então Hoje Não você tem O emprego Você tem O trabalho Se exigir Emprego Tu não vai ter Emprego Nem trabalho Então Esse tipo De ideia A gente não pode Defender aqui Dentro da Câmara Vereadores Nem na Cidade Santa Maria Em relação A questão Dos outros Objetos Que são Da lei Do projeto Substitutivo Convidamos A todos Que participem Na reunião Pública De amanhã Deixo esses Questionamentos Para o Executivo Para que ele possa Não precisa ser Na data de hoje Secretário Mas que repasse Essas informações Para a gente Estamos abertos A discussão Em relação A taxa Mas queremos A comprovação Para que Principalmente A questão Do poder De polícia Que é Acho que A principal Função Da TGO E também Que seja Revista Essa questão Do imposto De dois Pelo menos Se for cobrado Imposto Que seja O mínimo Da alíquota De ISS Para que não onere Porque assim Hoje Se eu tenho condição De pegar um aplicativo E subir Dois reais Eu vou continuar pegando Agora Aquela pessoa Que pega E não tem condições O mais pobre Concluindo o senhor presidente O mais pobre Quando ele precisar Pegar um aplicativo E tiver subido Um ou dois reais Ele com certeza Não vai ter a mesma condição Hoje o transporte coletivo Já é caro Muitas vezes As pessoas Dividem o aplicativo Para poder se deslocar Até o seu local De trabalho Porque é mais barato Ainda Que a questão Do transporte coletivo Então isso pode inviabilizar Que várias pessoas Se utilizem E vai prejudicar A categoria Porque vai diminuir O giro de passageiros Muito obrigado Obrigado pela sua manifestação Vereador Pablo Pacheco Próxima inscrita Vereadora Roberta Leitão Bom senhor presidente Então retoma a palavra Para trazer Algumas considerações Como conversamos Aqui no início Apresentamos para vocês Nós três vereadores Ainda não nos reunimos Para tratar Sobre esse assunto Porque aguardávamos Essa audiência pública E eu disse no início Que gostaria muito De ouvi-los De ouvir a sociedade Santa Mariense Precisamos refletir Sobre alguns pontos Primeiro Transporte de aplicativos O trabalho com aplicativos O trabalho com aplicativos Surgiu na iniciativa privada Na sociedade civil Como uma forma De gerar trabalho De gerar renda E de solucionar Um problema gravíssimo Que é o problema Da mobilidade urbana Em todo o mundo E é uma organização privada É uma organização Da sociedade Que veio suprir carências Que o Estado Não estava conseguindo suprir Dar um transporte coletivo Público E de qualidade E digno E acessível Barato As pessoas precisam Se locomover Isso faz parte Da condição Da dignidade humana E assim como As pessoas precisam Se locomover As pessoas também Precisam trabalhar Então O Estado Precisa pensar Muito bem E aí Precisa ficar muito claro Que esse é um projeto Remetido a esta Casa Legislativa Que cabe a nós Vereadores Analisarmos Mas não é Da nossa iniciativa Que nós precisamos Ter um cuidado Absoluto Por quê? Porque o sistema Funciona É preciso Algumas garantias É preciso Mas a principal Garantia É Manter a condição Da qualidade Do trabalho De vocês E da mobilidade Das pessoas De acessibilidade De acessibilidade De democratização Do transporte Da democratização Da mobilidade Com dignidade Com qualidade No momento No momento No momento que o Estado Intervém Em algo Que funciona E que não foi Sua criação Tem que ter muito Cuidado Para não matar O que já existe E criar outro problema Esse posicionamento Esse posicionamento Esta comissão Precisa ter Este pensamento Esta comissão Precisa ter A sociedade De um jeito De solucionar Um problema Histórico Do Estado Que é não conseguir Manter mobilidade urbana Democrática Barata E com qualidade E no momento O Estado Não pode agora Querer chegar E olhar Está dando certo Vamos tributar Não é assim Que funciona A iniciativa Não pode ser Arrecadatória A iniciativa Tem que ser Para colaborar Para contribuir E não simplesmente Para arrecadar Ou para criar Empecilho Então O trabalho Essa comissão Tem que ser aliado Ao que já foi Aprovado Nessa Casa Fruto Inclusive Do Poder Executivo Municipal E destes vereadores Que foi o projeto Da Lei De Liberdade Econômica Se queremos Liberdade Econômica Precisamos ter Liberdade Econômica Em todas as áreas Em todas as atividades Produtivas Em toda a cadeia Produtiva E vocês fazem parte Dessa cadeia Então Senhor presidente Senhor relator Essa comissão Precisa se debruçar Sobre esses assuntos Obrigada Obrigado Vereadora Roberta Leitão Recebemos A reinscrição Do Do Tiago Severo Da Amap Presidente Antes só De ele começar Eu vou lançar Uma pergunta Para o secretário Que é com relação A A alteração Da lei em si Ela institui Uma taxa E institui A alteração Da tabela Das alíquotas Do imposto E aí ela Estabelece Uma alteração Na alíquota Do imposto Fixo Do ESSQN 81,25 UFM E outra Alteração Em que define Lá 4% Então seriam Essas três Ou alternativamente Porque no Corpo da lei Ele estabelece Uma taxa E duas alterações Na tabela Do imposto Então seriam Três Cobranças E o variável Exatamente Mas eu deixo Para responder Depois da manifestação Então após a manifestação Do Tiago Eu passo a palavra Para o secretário Da mobilidade urbana Fazer então A resposta Ao vereador Ricardo Baixo Por favor Tiago Aproveitando Esse espaço Que ele é Atinge um público Expressivo Tanto para a categoria Quanto para o usuário E também Para os administradores E para os legisladores Eu quero aproveitar Senhores Com toda A ingenuidade E o caráter leigo Que a maioria Das pessoas Da comunidade Tem Eu gostaria Que vocês fossem Bem precisos Daqui para frente Na separação Do que a plataforma CNPJ Vai pagar E o que os Senhores motoristas Autônomos Sejam eles Contribuintes Autônomo Ou MEI Farão Também Os seus pagamentos É fundamental Essa questão Senhores presentes No que tange Ao acesso Que a associação Tem Na solução Daquele Daquela Informação Mal construída E mal passada Mal informada Então aproveito As lideranças Presentes Aqui dos grupos De motoristas Que tem um relacionamento Mais estreito Para que levem Adiante A resposta Dos senhores vereadores Em respeito Ao que cada um Vai pagar Porque se faz Muito necessário Isso É lógico Que todas as questões Inerentes Aos requisitos Legais E tributários Vocês todos Estão Sabendo Então A gente Não Não vou repetir A importância Que é enfrentá-los Para que a gente Construa Um equilíbrio Nessa relação Frisar Também Senhores Que Atualmente Alguns presentes Aqui São as únicas Plataformas Que realmente São legais No município E nós estamos Aqui Com o formato Atual Dessa lei Desse projeto De lei Complementar Visando terminar Com essas iniciativas Locais E empreendedoras E visto que Eles são Representam As únicas Iniciativas Presentes No município De buscar Uma regulamentação Buscar qual é O valor Que eu vou pagar As multinacionais Sequer Respondem A uma mensagem Nossa Pelo aplicativo Esse é um fator Que já foi levantado Para alguns colegas Também Provoco Também Retomo A questão De MEI ISS Na lei Do aplicativo Na lei Federal 13.640 Exige Que o motorista De aplicativo Seja inscrito Ou Pague O INSS Como autônomo O ISS Como autônomo Então Não cabe Aqui também Trazer Todo um peso Ao motorista Uma vez Que lá Na regulamentação Federal Se exige Somente Esse pagamento Ou seja Atualmente Cinco reais Mensais Então Muito obrigado Pela atenção Obrigado 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 E é oportuno Que o executivo Responda Oficialmente Pelos técnicos Da secretaria De município Da fazenda Que são Quem Regulamento E tem Esse conhecimento Mais pleno Sobre as questões Das Formalísticas De cálculo E chegar A esses valores São São duas taxações Uma delas Especificamente Sobre a questão E aí Diga-se Passagem É taxado Sim As operadoras De tecnologia E não Os operadores Do serviço De transporte Aplicativo E outro Deles É sobre a questão Da implementação DISSQN Que daí sim É relativo A prestação De serviço Especificamente Isso tudo Dentro da média Geral De cobranças Dentro do município Para todos os outros Serviços Privados Individuais Então É exatamente Este equilíbrio Que se busca Não é questão De sobre taxar E isso tem Uma repercussão Se a gente for Tratar Dessa forma Ele tem Uma repercussão Lá Dia Um real Dia Em termos De imposição De taxas É totalmente Insignificante Mas sim Porque todos Os outros Trabalhadores Todos os outros Serviços Eles têm As suas Tributações Ocorre que Hoje Hoje o serviço De transporte Aplicativo Além de não Estar regulamentado Dentro do município De Santa Maria O que é totalmente Prejudicial Inclusive Para a categoria Porque ela está Muito É Muito Uma possibilidade Bastante grande De ter Uma inclusão De serviços Não regulares Já acontece E vai sofrer Isso Pelos serviços Clandestinos De Não só De outras Plataformas Ou De outros Operadores Não credenciados Em nenhuma Plataforma Isso é um sistema Protetivo Aos próprios Operadores Dando Para eles Garantias Inclusive Garantias Fiscalizadoras Pelo Poder Público Isso São Ferramentas Que tem Que ser Implementadas Obviamente Acompanhar Todo esse Processo De regulamentação Extremamente Isso Importante Algumas Manifestações Nesse sentido Além 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 De ser Obviamente Acompanha A regulamentação Por uma Obrigação Do poder Público Mas Porque todos Os serviços Também São Regulados Taxados E todos Sobre eles Existe Uma Obrigação Fiscal Junto Ao município De Santa Maria Principalmente Esse Que trata Sobre transporte Ele trata Sobre Ocupação Intensa Das nossas Vias Públicas Um Desgaste Natural De todo O implemento De aporte De sinalização A reconstrução De pavimentos A questão Da poluição A questão Da ocupação Intensa De toda Nossa Malha Viária Existe sim Uma repercussão Porque são Dois mil Operadores Que trabalhavam Em outros Segmentos Que não Utilizavam Transporte Como ferramenta De trabalho Que estão Vindo Para dentro De nossas Vias Públicas E estão Aí Se somando A esse aporte Sendo que o mundo Inteiro Trabalha Para retirada Dos veículos E sim A fomentação Da utilização Do transporte Coletivo De massa E nós Aqui Nesse processo Estamos fazendo Ao contrário E eu concordo Que realmente Nós temos Algumas deficiências No transporte Público Que agora Nós estamos No processo De elaboração Do nosso plano Diretor Do transporte Coletivo Da licitação Que está aí Batendo na nossa Porta Já deveria ter sido Feito E vai ser Feito A licitação Trazendo Uma Modernização Nessa prestação E adequação Às novas necessidades Sociais Porém Nós não podemos Esquecer Que essa divisão De terra E esse compartilhamento De terra Da nossa malha Urbana Ela até então Sem o aplicativo Não existia Para tudo isso Seja para construção Seja para abertura De novos negócios Novos serviços Utilizando o parque Privado Ou público Ela existe As suas Obrigações Fiscais O que nós não Podemos ter É serviços Sendo tributados E serviços Não sendo tributados Nós não podemos Ter esse equilíbrio Sendo que nós Utilizamos aí E compartilhamos Um importante Espaço coletivo De todos Que é a malha urbana Viada de Santa Maria É isso presidente Muito obrigado Por ter participado Obrigado Secretário Da mobilidade urbana Ter mobilidade urbana Orião Ponce Eu recebi mais Três reinscrições Eu convido O Samuel Pinheiro Líder do movimento Motoras de Valor Para a sua manifestação Conforme a sua reinscrição Senhor presidente Senhores vereadores É Gostaria de agradecer A oportunidade De estar aqui Com vocês Nessa tarde E Como falou A nobre vereadora Roberta Ela gostaria De nos ouvir Ouvir A comunidade Eu como motorista De aplicativo Peço a atenção Dos senhores Mais uma vez Para as plataformas Locais Ok Nosso Excelentíssimo Vereador Ricardo Lattes Falou a questão Dos tributos Em relação As grandes E pequenas Só que assim Dependendo do valor As pequenas Serão prejudicadas E as pequenas Muitas vezes São as nossas Que estão começando São empresários Que empreenderam E estão gerando Serviço Para nós Quando fundamos O Motoras De valor Foi na visão De poder negociar Uma tarifa justa E foi o que fizemos Sentamos Com esses empreendedores Conversamos E chegamos A Vamos dizer assim A conclusão De que é muito melhor Trabalhar Por Plataformas locais Empreendedores Nossos Do que Lá pra cima Hoje Sabemos que 99 É uma multinacional O que é nosso Está indo Parar lá na China Uber Também é multinacional Mas no momento Em que o empreendedor Nosso Ele vai Dar cara Tapas Funda uma Plataforma Para gerar emprego Fica aqui É nosso Então O meu pedido Assim Minha última fala Para contribuir É que vocês escutem Os nossos empreendedores Locais Conversem com eles Porque dessa maneira Vocês ajudando eles Vocês estão ajudando Nós motoristas E a população Santamariense Muito obrigado Que Deus abençoe a todos Obrigado Samuel Pinheiro Pela sua manifestação Mais uma reinscrição Aqui O Moisés Do Madruga Senhores Obrigado por mais A oportunidade De poder falar Eu ouvi do Blatt Que o poder O O executivo Tem o poder É isso Mas ele também Tem o dever Você concorda comigo? Ele tem o poder Para taxar Para fazer o que quiser E o dever De produzir De nos proporcionar Melhores ruas E daí Essa aqui É para o senhor Secretário Orion Eu creio que ele Não vai na Brenner O senhor não visita Vila Brenner O senhor não visita Barro Nonoai Que é atrás do posto Copaver O senhor não vai No quilômetro 3 Rua Luiz Castanha O senhor não vai Na Lourense Nas ruas Das invasões lá E eu creio Que a prefeitura Deveria nos pagar Para que nós Acesse essas ruas Porque são Intransitáveis Secretário O senhor deveria Ter consideração Em citar Tal argumento Você não visita As vilas Você não visita As comunidades Nós entramos Buscar Onde os ônibus Não querem mais entrar E nós entramos Com nossos carros Ônibus Não entram Secretário O senhor não visita A cidade O senhor não conhece A sua cidade Pelo jeito Porque nós entramos E as pessoas Dizem o ônibus Tá fazendo a volta Lá por fora Porque não entramos aqui Nós pegamos Na porta de casa O nosso carro Parece que tá Em cima do torno mecânico Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Quebra tudo Mas nós vamos lá Porque nós queremos Prestar bem Moisés Eu só gostaria que Solicitar que Focássemos no tema TGO Conforme estabelece Exatamente É sobre isso que eu tô falando Porque citaram Que tem o dever E também que né Que eles podem cobrar Então eu gostaria Se já que a prefeitura Tem o poder pra fazer Taxista não paga IPVA É isento Taxista tem 30% Em desconto Dos seus carros Pra comprar Se a prefeitura Quer nos taxar mesmo Então que ela Produza um projeto Onde nós também Tenhamos os mesmos direitos Não nos negamos A pagar qualquer imposto Que seja Se nós tivermos também Um ponto de parada Pra descanso Se nós tivermos o ponto Pra nós ficarmos esperando Corridas Que nem os taxistas tem Porque eles tem Um privilégio total Na cidade Nós não temos Aliás O DMT tá em cima de nós A gente piscou ele multa Piscou ele multa Então assim Gurizada Eu peço Que vocês considerem E senhores vereadores Não aprovem isso Porque é uma ofensa Para nós trabalhadores Agradecemos a manifestação Mordeas Chaves Próximo inscrito O Henrique Garcia Mais uma vez Boa tarde Aos vereadores E complementar O que o colega Moisés Dos Madrugas Falou Realmente O que a vereadora Roberta Leitão Colocou É a pura verdade A comunidade A sociedade civil Viu um problema Montar os aplicativos Aqui estão Alguns aplicativos De Santa Maria Deu certo A prefeitura vai E taxa Né Mais uma vez O secretário comentou aqui Que em grandes cidades Você procura meios Para não poluir Para não andar Em Santa Maria Entra uma bicicleta Na Brenner Não entra Como é que tu vai vir Lá da Lorenze Para o centro Ou tu é atropelado Ou tu cai num buraco Diz Que a prefeitura Que a gente ocupa A sinalização Isso no mínimo No mínimo Seria uma contrapartida Do que a prefeitura deve Para esses guerreiros Que estão aqui Trabalhando todos os dias Então Tiago Servo Eu Queria pedir Para ti Como presidente Da associação Junto com os outros Motoristas de aplicativo Crie uma carta Para passar Para todos os vereadores E para a sociedade De Santa Maria Que não passe Nenhum projeto Nessa casa Sendo taxados Motoristas de aplicativo Peço que o senhor Tenha Reúna Com alguns vereadores Reúna Com os motoristas Com os donos De aplicativos Daqui da cidade E não Taxe Nós Porque chega Além de nós pagar Para 99 Vamos pagar Para a prefeitura Para andar Em ruas Esburacadas Para ser multado Todos os dias Muitas vezes Por falta de compreensão Então Eu peço Que isso a gente Que a gente tenha Esse pensamento Vereadores São trabalhadores A gente quer apenas Trabalhar Certo Então muito obrigado Boa tarde Agradecemos a manifestação Do Henrique Garcia Vereadora Lucy Para as considerações Concedemos então o espaço Para a consideração final Do Tiago Obrigado Tiago Servo Da Amap Obrigado vereador Como eu fui citado aqui Eu deixo a minha posição Como presidente da associação O Estado Democrático O Estado Democrático De direito Ele não pode Tolerar retrocessos Então Caro Henrique A gente concorda Em muitas coisas Mas o ponto Do retrocesso De não haver Uma regulamentação Eu Tiago Eu sou contra Eu entendi Que Eu entendi Para mim Me posicionar Contra a regulamentação Perfeito A construção Que eu faço Que eu faço Em relação As taxas Todo mundo Já enfrentou Receber Uma demanda De fora Não construindo Uma realidade Hora de empreendedores Hora Do motorista E o principal Das plataformas Que são startups Que hoje É um sistema Diferenciado De tributação Existe O marco tecnológico Que ainda está tramitando Todo mundo está estudando Mas ainda Ele não Ele não impactou Todas Todos os sistemas Que recebem Gerenciamento Por plataformas Então A esfera A esfera Que Citaram Em relação A destinação De tributos Por exemplo Como citaram O secretário Eu já faço A minha ressalva Aqui também Que os senhores Observem Que se Passar Se for criado Algum tributo Que esse tributo Também preveja Um percentual De reserva Para que seja Reinvestido Na própria melhoria Da estrutura Porque nós Senhores Nós não somos Responsáveis Por tudo Que ocorre De ruim Na mobilidade Urbana De Santa Maria O ônibus Continua transitando Pessoas de fora Que às vezes Nem contribuam Utilizem A malha viária Então Eu peço Que se tenha Atenção Nessa construção Cara Henrique Hoje a gente Conquista aqui Esse espaço aqui Ele está Ele está sendo Positivo Para uma conquista Onde a gente Conseguiu Mais uma vez Ser ouvido E o melhor Não vai passar De qualquer jeito Todo mundo Opinou Nessa legislação Menos nós É Conselho Municipal De Trânsito É taxista Todo mundo Opinou Menos nós Então senhores Muita cautela Muita atenção Me coloco à disposição Para auxiliar os senhores E muito obrigado Obrigado Aos que nos ouvem E deve Esse é um pedido Que fazemos Então Nos mandar As suas impressões Nos mandar Aquilo que pensam Sobre o assunto Que estudem Que se envolvam Que venham Nas próximas discussões Nos próximos momentos Mobilidade urbana É um assunto De extrema relevância Como já falei E é pertinente À comunidade De Santa Maria À sociedade De Santa Maria Então Podem usar Os e-mails Dos nossos gabinets Pelo menos Falo em meu nome Pode ser Quem quiser mandar Alguma coisa Pode procurar Ali no site Da câmera Mandar para o meu e-mail Eu faço questão De repassar Essa comissão E agradecer Então a todos Os presentes Agradecer Ao presidente Ao nosso relator Aos colegas Aqui presentes A nossa assessoria A presença Do secretário De mobilidade urbana O diálogo É a melhor forma De construirmos Uma solução Justa E sobretudo Livre Para o trabalho E para a geração De renda Obrigada Obrigado Vereadora Roberta Eu passo a palavra Para as considerações Sinais Secretário Da mobilidade urbana Senhor Orião Ponce Bom Mais uma vez Eu quero parabenizar O legislativo Parabenizar Essa comissão Pela qualidade De estar discutindo Esses assuntos Extremamente importantes De mobilidade urbana E transporte De Santa Maria Tem impacto Muito grande E profundo Na vida De todos nós Já avançamos Muito durante Esse tempo No executivo Municipal Avançamos muito Na questão De reestruturação Viária Sinalização No enfrentamento A própria pandemia Na questão Da gestão De transporte Durante a pandemia Porque muitos Municípios Colapsaram Seus sistemas Avançamos muito Na questão De combate A acidentalidade Com números Bastante expressivos Que apresentamos Agora há pouco tempo Com a modernização Em termos de tecnologia Tanto Videomonitoramento Controle De tráfico E outros tantos Que estamos oferecendo A comunidade de Santa Maria E obviamente Estamos também Avançando Por isso Que nós apresentamos Os nossos projetos De lei Que lá no final Vai ser a regulamentação Do serviço Dos senhores Até então Apesar da base legal Federal Cabe ao município Fazer essa regulamentação E os senhores Fazer o exercício Pleno Da atividade Dos senhores Sendo reconhecido Como operadores De transporte Dentro do poder público O táxi Tem as suas Algumas diferenções Por ser Um serviço Concedido Municipal Os senhores São um serviço Privado Municipal Mas são extremamente Importantes Este modal De transporte Para fomentar O trabalho e renda E também Vir com seus custos Com seu provimento Com as suas taxas Com as suas compras E seus gastos De maneira Extremamente importante Colaborar com a economia Municipal Mas de forma Regular De forma tranquila Compartilhada Competitiva Mas saudável Com os outros Modais de transporte Sem impactar Em nenhum deles Porque a responsabilidade E uma cidade comum É construída por todos Cada um fazendo a sua parte E dando a sua colaboração É exatamente Esse O papel importante Dessa comissão E desse legislativo Fazer essa construção Harmônica Para que toda a sociedade Saia ganhando No final Mais uma vez Parabéns Para os senhores Muito obrigado Por estar discutindo isso Aqui nessa casa E estar construindo Uma cidade cada vez melhor Obrigado Secretário Orião Ponce Faço a palavra Para o nosso relator Vereador Ricardo Blatz Obrigado Presidente Eu reitero O que disse No início Dessa reunião Nós estamos tratando De uma Matéria complexa De caráter tributário E até o início Dessa reunião Não havia Por parte Nem desse relator Nem dessa comissão Um consenso Sobre os encaminhamentos E aqui eu acho Que tem Uma questão Importante De caráter Jurídico Que é O caráter Dessa legislação Uma legislação Tributária Ela tem Alguns princípios E há um caráter Que é o da Extrafiscalidade O que é o caráter Da extrafiscalidade? Existem atividades Que são tributadas Para recolher E para fazer Gordura Para o Orçamento municipal No entanto Existem alguns Tributos Que tem Outro caráter O fomento O estímulo Eventualmente A promoção De determinada Atividade A regulamentação A organização E eu imagino Que num momento Como esse Onde não há Arregramento É muito ruim Para todo o setor Para esse setor De transporte Que está interconectado Que Interconectado Eu não estou dizendo Que há competitividade Direta Agora O táxi Vai continuar A existir O ônibus Vai continuar A existir A van Vai continuar A existir O aplicativo Chegou E nós não sabemos Que mais virá Agora de fato Nós temos que Enfrentar esse tema Talvez Por esse viés Da extrafiscalidade Para garantir O mínimo Padrão Do serviço Para que o município Possa fiscalizar Tanto o táxi Quanto o aplicativo Quanto o coletivo Quer dizer O transporte Santa Maria Nós estamos falando De transporte municipal Que é competência Exclusiva do município E a responsabilidade De fiscalização É justamente Para atender o usuário É por isso Que tem mínimo De padrão Para atendimento Do serviço De dentista De médico De engenharia Quer dizer Existem padrões Que devem ser seguidos Então por esta Interconexão Eu imagino Que foi muito Produtiva A nossa reunião Nós estamos aqui Acolhendo As sugestões Seguiremos Abertos Como disse A vereadora Roberta Para o recebimento De mais De prováveis Emendas Para que Esse assunto Possa chegar Com a devida Maturidade Para o debate Do plenário Agora De antemão Eu acho Que eu já Reforço O convite Para que amanhã Aqui possamos Tratar De uma forma Mais ampla Do que que é O que significa O transporte Por aplicativos Quer dizer Qual é o impacto Quantas pessoas Estão trabalhando Quais são as dificuldades Dificuldades de segurança Para os motoristas Para os usuários Ou seja Enfrentar a melhoria Do serviço É essa a nossa Responsabilidade Mas eu entendo E eu acho Que vamos fazer Um debate Profundo aqui Depois tratando Com a liderança Do governo De entender O caráter Dessa tributação Porque na justificativa Não é uma justificativa De que diga Que ó Precisamos recolher fundos Precisamos fazer dinheiro Através dessa atividade Ou não Eu Por enquanto A minha tendência Vereadora Roberta É que o caráter Desse tributo Seja de extrafiscalidade Ou seja Exige Do Estado Ou seja Do poder público Do município Que Estabeleça Regras de tributação Justamente Para ter O poder Dever De fiscalizar De fiscalizar O andamento Dando a liberdade Necessária Para cada uma Das atividades Mas Conseguindo Fazer o monitoramento Porque Quando nós falamos Aqui Eu acho que por muitas Vezes se fala Aplicativo E táxi Eu acho que é importante Dizer Que tem um terceiro elemento Que é o completamente Clandestino Que não tá ligado A nenhum aplicativo Que não tá ligado A táxi E que existe Essa prestação De serviços Então Vamos pensar Nós estamos falando De transporte municipal Existem outras regras Daqui um pouco o seguinte Começa a rodar a van Imagina uma van Que isso já ocorreu Em várias cidades Onde o transporte Colapsa E daqui um pouco As pessoas começam A ter outras alternativas Então De que forma E qual é o limite Do Estado Do poder público Atuar Então Eu imagino Que esse caráter De extrafiscalidade Ele fica muito mais latente Do que a necessidade De arrecadar fundos Não se trata aqui Do poder público municipal Ter que Taxar Para arrecadar Para financiar Não É justamente Para regular E dar tranquilidade Segurança jurídica Para as empresas Que se estabelecem E prestam serviço aqui Independente de estarem Aqui ou não Para os motoristas E também Sobretudo Para o usuário Era isso presidente Muito obrigado 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 vereador Ricardo Blatis Não havendo Mais nada A tratar Nesta Audiência Eu Informo Que a partir Desta data Nós temos O prazo De 15 dias É um prazo Regimentado De 15 dias Para a apresentação De emendas Então Que possam Contribuir Para o melhor Formato Deste projeto Sr. presidente Seria importante Que essa comissão Informasse Os demais vereadores Sobre esse prazo Sim Vamos informar Aos demais vereadores Sobre esse prazo Com certeza É importante Para que Haja A participação De todos Esse que é um assunto Complexo Mas extremamente Importante Afinal de contas Estamos tratando Da mobilidade urbana Estamos tratando Da geração Também de emprego E renda Então é importante Ainda mais Nesse período De pandemia Agradeço A todos Os presentes A todos Que nos ajudaram Na organização Desta audiência Ao nosso secretário A TV Câmara As assessorias E ao público Que nos assiste Pelos canais De comunicação Aqui A Câmara Municipal De vereadores E encerro então Esta audiência pública Muito obrigado 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 Obrigado